E motoristas e cobradores mais de ônibus de Teresina descartaram hoje uma nova paralisação para os próximos dias depois que receberam o pagamento da segunda quinzena de dezembro no início da tarde desta quarta-feira. Só que a situação da categoria ainda é bastante delicada, como mostra o repórter Cristian Souza. As quatro empresas que estavam com o pagamento dos servidores atrasados já resolveram o problema no começo da tarde desta quarta-feira. Os atrasos provocaram paralisações ao longo do ano de 2022. As últimas ocorreram nos dias 21 e 22 de dezembro. O trabalhador teve que ficar o Natal, teve que ficar o ano novo sem dinheiro. A gente espera que isso não venha mais a acontecer, porque é angustiante a gente saber que tem as contas para pagar e trabalhou e não receber na data correta. A categoria espera que o pagamento da próxima quinzena não atrase novamente. O recebimento está previsto para esta sexta-feira, dia 6 de janeiro. Hoje, um motorista de ônibus em Teresina recebe R$ 2 mil, mais ticket de alimentação, no valor de R$ 170. Cobradores recebem um salário mínimo e também ticket de alimentação, no valor de R$ 170. São salários menores comparando com 2019, antes da pandemia. E segundo o Sintetro, são os menores salários pagos nas capitais do país. Na próxima semana, o Sintetro começa as discussões envolvendo a convenção coletiva, que inclui o reajuste salarial, plano de saúde e outros benefícios da categoria. Nós estamos esperando obter sucesso, a gente não aguenta mais, a população também não aguenta mais essa situação. A gente já teve na S-Trans, já convidando o Bruno para participar também da negociação, que tem uma primeira mesa no dia 12 agora de janeiro, já marcada pelo MTE. E a gente quer, pelo menos, ter o que a gente tinha. E a população continua sofrendo com a demora. Os ônibus foram reduzidos ainda mais em janeiro por causa das férias escolares. Segundo os vários, a espera passa mais de uma hora facilmente e muitas vezes os ônibus estão lotados. Muito lotado e também, às vezes, os ônibus nem param para a gente subir, porque está cheio. Se a gente não perder aquele horário para pegar, minha filha, é uma luta. Tem uma falta de compromisso com os trabalhadores, com os estudantes que precisam desse ônibus coletivo. Só que há um monopólio que deveria ser destruído, colocasse mais empresas, licitações com as cinco empresas para sanar a deficiência do transporte coletivo em Teresina. Situação delicada para quem precisa do transporte público aqui na capital do Piauí. E é uma situação que já vem se arrastando há muito tempo, não é de hoje, né? Tchau. Tchau.